Começando Pessoal, bom dia! Estou aqui fazendo para vocês uma amostra Do Minax Um produto ótimo para você trabalhar Nós vamos preencher aqui bananinha De 100 gramas de Minax Para fazer uma detonação É um produto novo Fabricado pela A termoquímica A termoquímica é a fábrica Do nosso amigo Camilo Você tanto pode colocar ele na sacolinha Que vem direto do Minax Como você pode colocar na sacolinha Tradicional de quem usa outros Produtos de detonação A vantagem do Minax É que ele não precisa de blaster Não é controlado pelo exército Não precisa de câmera Não explode Ele após a detonação Se caso alguma banana não detonar Ele não vai entrar em explosão Porque ele tem que ser acionado Cade fora do túnel É um produto que não traz sujeira Ao ambiente, nada Diferenciado, chegou para ficar O custo benefício do Minax É incrível O Minax Uma banana dele pronta aqui Sai por R$ 25,50 Enquanto que os outros produtos Vão sair por R$ 24,00 Mas quando você coloca na caneta O lucro De se trabalhar com um produto desse Tranquilidade Você vê que vale a pena Eu vou usar Uma canequinha dessa aqui mesmo Para pegar o produto Que é o meu potinho de rasgor E vou preencher uma banana aqui De 100 gramas Para você de casa poder acompanhar Esse trabalho, ó Colocou aqui Não tem mistério, ó Vai encher a sacolinha, ó Ok? Aí aqui agora eu vou paralisar Vou introduzir aqui O meu fiozinho Que vai fechar curto lá dentro Na hora que eu acionar aqui fora Esse simples araminho aqui, ó Tá? Você pode montar ele em casa também Com a fiação que você Adquirir na sua própria cidade, ó Jogou ele lá dentro no meio do Minax Opa Eu montei errado aqui Esqueci desse detalhe, né? Então aqui eu coloco ele aqui outra vez, ó Coloco o Minax O funilzinho Esse funil aqui Foi improvisado Ó Colocou Jogou o fiozinho lá dentro Você vai pegar mais Minax E vai, ó Fazer com que, ó O Minax fique Lá dentro Na sacolinha Ok, pessoal? Feito esse serviço aqui Você vai vir pra balança Na verdade a gente tem que ter uma vasilhinha Ó Uma vasilhinha Já com uma medida que pega o Minax Na mangueira 3 quartos Na mangueira 3 quartos A mangueira preta É... 49 cm de mangueira preta 3 quartos daquela de irrigação Vai atingir Vai atingir O peso de 100 gramas, ó Aqui, ó Opa Minha bananinha ficou super pesada 171 gramas Vou tirar o Minax daqui É porque aqui nós não estamos com a vasilha adequada Então aqui, ó Eu retiro o Minax Ó Eu retiro o Minax da sacolinha Vou voltar com ele pra lá Vou pesar de novo, ó 118 gramas 118 gramas Vou tirar Porque eu trouxe aqui 15 bananas aqui pra gente fazer esse teste Quem quiser o telefone do Camilo é só me ligar, ó 108 gramas 108 gramas 108 gramas de Minax Vou tirar mais um pouco Uma pasto, ó, hein Aqui, ó 108 gramas apenas A recomendação A recomendação aí Ó Olha lá, gente 95 gramas Vai ficar com 95 Certo? Opa Soltou Então vou ter que voltar ela lá pra dentro Pode fazer Vou voltar ela aqui pra dentro Olha E agora Como é que o pastor vai fazer? Vira de cabeça pra baixo Ó Virou Minax voltou Empurra o araninho Ó E puxa a sacolinha Pronto Entupiu o caninho lá dentro de novo, ó Bate aqui, ó Ó É igual o sacolé, né? Lá na Paraíba se chama chup-chup de din-din Din-din Opa Vamos comprar din-din É o din-din Só que olha só, pessoal Vou dar uma dica aqui agora importante que eu vi do Minax Eu prefiro fazer o Minax na mangueira de 3 quartos Porque com a mangueira de 3 quartos O que que vai acontecer? Na mangueira de 3 quartos A bananinha vai ficar com 48 centímetros E qual que é a vantagem desse processo dela ter 48 centímetros? A vantagem desse processo Dela ter 48 centímetros É que a detonação Ela vai percorrer o corpo da mina com uma forma melhor Ela vai... Eu vou explicar aqui Por exemplo, a gente coloca o Minax dentro da mina Igual isso aqui, olha Só 100 gramas Mas ele está em uma mina de 80 centímetros Então esse corpo aqui da mina, olha Está sem força de quebrar Está vendo aqui? E eu fiz esse teste lá na Paraíba E em muitos lugares o tiro rompeu aqui, olha E aqui ficou o resto de mina para cima e esse fundo aqui quebrado Por quê? Porque a força ficou concentrada só no fundo Quando a gente põe na banana 3 quartos Que é a sacola fininha O tiro vai vir cá em cima Aí na hora que explode Ele arranca uma banda maior Beleza, gente? Beleza! Essa é uma super dica aí que o pastor já descobriu aqui no Minax A 3 quartos? A 3 quartos Eu prefiro De que eu usar a própria sacolinha Bacana? Depois nós vamos ver mais Vou fazer uns na mangueirinha aqui Um abraço